Essa batata recheada de frigideira fica simplesmente maravilhosa, super crocante por fora e muito cremosa por dentro. Você quer aprender? Deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, um beijo e vamos conferir! Para começar a nossa receita, eu tenho aqui 3 batatas grandes, estão cruas e com a casca. Eu vou colocar na água fria, levar para cozinhar, quando levantar fervura, conto 8 minutos, deixo a batata escorrer e deixo a batata esfriar. Agora sim, com a batata já fria, nós vamos descascar as batatas. Quem preferir, também pode fazer com a casca, não tem problema nenhum. No lado do ralo grosso, nós vamos ralar as nossas batatas, tá bom? Lembrando, amigos, que não é um purê, tá? Essa batata ainda está al dente e olha como fica bonita ela ralada no ralo grosso. Pode passar pelo processador também, que fica muito bom o resultado. Agora sim, o fogo está baixo, na frigideira nós vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite e vamos espalhar esse azeite por toda a frigideira. Lembre de espalhar pelas laterais da frigideira também, para não grudar nada, tá bom? Agora nós vamos fazer a primeira caminha de batatas. Vocês vão colocando com a colher, vai acomodando a batata por toda a frigideira. A intenção aqui é realmente fazer uma caminha com essas batatas, tá? Sem deixar buraquinhos para o recheio não escapar, tá bom? Então, você coloca a batata e com a ajuda da colher, você espalha e deixa tudo assim, bem lisinho. Tempera com sal, com pimenta do reino, tá? E o tempero é a gosto. Eu vou rechear com cubinhos de bacon, que eu já dei uma passadinha na frigideira. Requeijão cremoso, porque, como todo brasileiro, nós amamos colocar requeijão em tudo, não é mesmo? E também vou colocar mussarela, tá? Capricha no recheio para ficar bem gostosa a sua batata rosti. Agora nós vamos fazer a parte de cima, né, da nossa batata. Tenta colocar com bastante cuidado para não ficar nem um buraquinho, tá bom? Igualzinho nós fizemos embaixo. Vai colocando as batatas e espalhando com a ajuda da colher. Lembra de temperar com sal e também com pimenta do reino. Regar com azeite é muito importante para a batata não grudar. Eu, com a ajuda da espátula, também já deixo ela ali, ó, bem lisinha e bem redondinha. Dou essa chacoalhada quando eu vejo que ela já tá bem douradinha embaixo e também para ela soltar. E agora, com a ajuda de um prato, eu vou virar a minha batata. E olha como ela já tá linda, amigo, já dourou, já tá perfeita. Agora nós vamos com todo o cuidado devolver a batata para a frigideira, para poder dourar a outra parte, né? E aí é isso. Deixa no fogo baixo ou no fogo médio e vai observando para ela não queimar, tá? Sempre dou essa chacoalhadinha para ver que ela já tá crocante e soltinha. E já está pronta a nossa batata rosti, a nossa batata recheada de frigideira. Gente, olha que linda que ela fica! Eu sou apaixonada nessa receita. É muito gostosa e viram? É muito facinho de fazer, não é mesmo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Vamos ver o interior, gente. Ficou perfeito! Olha essa cremosidade, esse queijo, esse requeijão. É de dar água na boca, né? Já tá pedindo aí só um vinhozinho ou um suco, não precisa de mais nada. Essa batata é realmente muito gostosa. Essa casquinha de fora ficou muito crocante e a parte de dentro tava muito, muito suculenta, gente. Muito cremosa. Eu amei! E lembrando que o recheio é a gosto de vocês. Dá pra fazer com frango com catupiry, requeijão, só queijo, só carne seca. Aí vocês que vão inventar, tá bom? Fez a receita? Quer me mandar a foto? Manda lá no Instagram, receitas pra todo dia. Ou no Facebook, receitas pra todo dia, tá bom? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, de deixar um comentário aqui também pro YouTube entender que você gostou do vídeo, tá? Um beijo da Gi e tchau, tchau! 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 Tchau!